Yeah, 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 yeah Hoje tem poucos aqui na plateia Meu mano, mas o fofo que nós faz acontecer Até porque disseram que a fé move montanha Mas apenas com uma rima que eu vou mover você Você tá com a camisa, eu também tá com o molete Mano, na verdade, é sério que aqui eu chego É porque a minha rima é tipo uma bala Você pode pôr o colete que de rima eu tenho molejo Você tem molejo, mas você foi fraco E agora eu percebi esse detalhe Ele falou que com uma rima ele me move E com essa rima fraca eu vou pra próxima fase Né, Bonaparte? Toda vez é isso Já pulou de um improviso, cadê o seu flow? Novamente eu vou ter que ir até que ensinar E esse verso vai assinar e cê tem que voltar pra school Não, mano, esse é o flow Até porque o Bonaparte sempre dá um show Não é você que vai passar para a próxima fase Vai ser eu e você vai perguntar como que ele passou É sério, eu não sei Mano, na verdade, por isso que eu faço meu freestyle Até porque na batalha eu tô amassando do carmo E pode saber que o meu freestyle é da carne Bonaparte ganhando do carmo Nessa noite, logo eu entendi que isso É só rumores Bonaparte tá rimando E diz que é show É óbvio Pode falar que é show de horrores Porque, novamente, você não encaixa Eu percebi que você é fraco Novamente contra o do carmo Você tá perdendo Até o tempo do beat Você sai decapitado Claro que é um show de horrores Eu tô te mutilando Pode pá Até porque Bonaparte faz um show de horrores Só tu que comprou ingresso Então é show particular Aê Mano, é sério como eu falo, meu amigo Na verdade, que no verso se comove Ei Você tá pagando muito de foda Ah, não tá no top 8 do nome? Eu Tô pagando tanto de foda E ele falou que a cada verso Ele tá me mutilando Olha que interessante Você foi principiante Mesmo com meu pedaço Você não tá ganhando É Você percebeu o jeito que eu fiz Agora eu entendi que você é só aprendiz Agora eu percebi que você já perdeu de novo E não adianta querer me mandar um adice Vem na palma Vem na palma Vem Vamos lá, vamos lá Família É importante se manifestar, certo? Faça barulho pra quem você acha que levou Demorou? Fica de miserinha de barulho não Pra nós já dar que pegou no bagulho Aê Quem finalizou Foi a minha esquerda Meu camarada do Carmo Quem acha que deu do Carmo Faz barulho Já Quem discorda E acha que boa na parte levou esse round Faz barulho Uou Boa na parte Bom na sua parte 1 a 0 Aê 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 Puto nunca vai ter pinte Não pode Aê Mata esse cara do Detroit Uou 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 Puto nunca vai ter pinte Com o Freud E agora eu percebi que você foi snob Agora dentro da batalha do nove Eu percebi que você vai ter Mas sacode Aê Pera aí É o debate Só vi a pausa mas não Vi o ataque É sério mano por isso que eu falo Tô gastando dois versos Desperdiçado Dois versos Tá suportando Tá falando que eu desperdicei dois versos Agora eu percebi que você até foi fraco Você desperdiçou seis versos No próximo round E agora eu percebi que você sai decapitado Não sai o decapitado Na verdade dessa batalha Cê sai esculachado Mas aí por isso que eu vou além Vamos tirar a calvície Que a entrada pro inferno cê já tem Nossa que rima nova Eu percebi que você é fraco Você não inova Eu percebi que você é fã E nessa hora Eu percebi que cê ataca Cadê a resposta Não Na verdade é porque eu tive que explicar Não proceder Já que cê não mandou ataque Eu tive que atacar você Por isso que eu falo Pessoa que tá evoluindo Sozinho pegou o cabelo Big só caindo Você falou que eu não ataquei Então eu sorrei E eu percebi que eu sou sensei Aqui nesse bang bang Agora eu te ataco Arranco o seu pedaço Porque eu entendi que isso é batalha de sangue E não respondeu de novo É sério que eu falo que você é um baba ovo Do carmo ovo Antes de mandar pros ares Eu vi que você trava Quando a gente fala dos seus efeitos capilares Palmas pra batalha É isso mesmo Vamos que vamos Sem mais delongas Quem finalizou foi a minha direita Bonaparte Quem acha que Bonaparte levou esse round Faz barulho Diferentemente quem acha que Quem levou foi o do carmo Faz barulho É isso minha rapaziada